O Superior Tribunal de Justiça julgou este ano mais de 440 mil processos, 19% a mais que no ano passado. Vários casos de destaque. O balanço foi feito pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, durante o encerramento do ano forense no tribunal. O presidente lembrou que mesmo sendo um ano difícil para todos os setores, o tribunal apresentou bons resultados. Período em que foram julgados mais de 440 mil processos, 19% a mais que no ano passado. Entre os principais casos que chegaram ao STJ, estão habeas corpus escrito à mão em um pedaço de papel higiênico. O pedido de soltura foi feito por um homem preso no interior de São Paulo. Outro caso que chamou a atenção foi decidido pela terceira turma do STJ. Uma mulher que viveu durante 40 anos como amante de um homem, teve direito de pensão vitalícia reconhecido pela corte. Desconto para o pagamento em dinheiro ou cheque e cobrança de preço diferente para pagamento com cartão de crédito pelo mesmo produto ou serviço foi considerado prática abusiva pela segunda turma do STJ. O pai que deixar de pagar pensão alimentícia pode ter o nome incluído no serviço de proteção ao crédito. A decisão foi da quarta turma do tribunal. A medida está prevista no novo Código de Processo Civil. E o abandono efetivo dos pais pode gerar direito à indenização por dano moral ao filho. Essa também foi uma decisão de 2015 do Superior Tribunal de Justiça. A maioria das decisões foi realizada por um único ministro, de forma monocrática, cerca de 353 mil. O tempo de tramitação diminuiu. No ano passado, durava em média 135 dias, passando para 51 esse ano. Além das decisões dos órgãos julgadores do tribunal, em que envolve as turmas, sessões e corte especial, tiveram ainda mais de 130 mil decisões e despachos que foram dados pelo presidente e pela vice-presidente.